É já o hoje que Portugal defronta a Hungria em Budapeste. Vitória ou derrota? Eis o que dizem os vizienses. Qual é a sua expectativa para o jogo de Portugal-Hungria? Não faço ideia, não costumo ver futebol. Portugal vai ganhar, de certeza. A minha expectativa é ganhar, ganhar e ganhar. Não sou bruxo, menina. Ah, sei lá, mas vamos ganhar, com certeza. É assim, acho que nós estamos um bocadinho enganados, vamos lá fazer outra vez o mesmo. Devia, e acho que sim, espero que ganhe. Não ligo muito ao futebol, mas espero que Portugal ganhe, claro. Porque tem que ganhar Portugal. Por quanto? 2-0. Vapá, eu diria 2-0. 2-0. 2-0, mas vai ganhar o Eropel. Eu espero que Portugal ganhe pelo menos 1-0, já é bom. Faço ideia, sei lá, 1-0 para Portugal, esperemos que sim. 3-0, a tric do Ronaldo. Para ganhar 1-0. Espero que fique 3-1. Quero ser positivo 2-0. Sei lá, para ir por 2-1 ou 3-1. 3-2 para Portugal. Vamos ganhar então. Vamos ganhar, mas vai marcar dois golos, esta vez. 2-0. Qual é a sua expectativa também para Portugal neste europeu? Acha que vamos ganhar? É um bocado difícil, mas vamos chegar muito longe. É fraca. Eu acho que não vamos ganhar, eu acho que não vai acontecer mesmo cá há 4 anos. Mas vamos ser positivos, vai ganhar, vai ganhar. Para a equipa que temos no papel, acho que era para chegar à final outra vez e tentar até ganhar. Portugal vai ser campeão, vai ganhar tudo. Não estou com medo, penso que não. Ah, muito, temos uma boa seleção para ganhar este europeu, obviamente. Eu estou na Suíça e todos lá estamos que Portugal vai ganhar de novo o europeu. É um bocado difícil, mas eu acho que passa à segunda fase. Talvez só atrás da Bélgica porque está muito forte, mas o resto vai correr bem. Deus queira que sim, temos fé, vamos ter fé nisso?